Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo da Páscoa e neste domingo temos a alegria de ouvir aquela linda passagem do Evangelho de Lucas capítulo 24 versículos de 13 até 35 nos falando do encontro que os dois discípulos de Jesus tiveram com ele Nesse mesmo dia, dois discípulos iam para um povoado chamado Emmaus distante 11 quilômetros de Jerusalém Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram Então Jesus perguntou O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste Um deles, chamado Cléufas, disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias Jesus perguntou O que foi? Os discípulos responderam O que aconteceu? A Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras Diante de Deus e de todo o povo Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel Mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que tudo isso aconteceu É verdade que algumas mulheres do nosso grupo Nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo E não encontraram o corpo de Jesus Então voltaram dizendo que tinham visto anjos E estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram tudo como as mulheres tinham dito Mas ninguém viu Jesus Então Jesus disse a eles Como vocês custam para entender e como demoram Para acreditar em tudo que os profetas falaram Será que o Messias não devia sofrer tudo isso Para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés E continuando por todos os profetas Jesus explicava para os discípulos Todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus Dizendo, fica conosco, pois já é tarde E a noite vem chegando Então Jesus entrou para ficar com eles Sentou-se à mesa com os dois Tomou o pão e abençoou Depois o partiu e deu a eles Nisso os olhos dos discípulos se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então, um disse ao outro Não estava o nosso coração ardendo Quando ele nos falava pelo caminho E nos explicava as escrituras? Na mesma hora Eles se levantaram E voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente o Senhor ressuscitou E apareceu a Simão Então, os dois contaram O que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Quando ele partiu o pão Jesus disse que estará sempre presente entre nós Como o vivente Até Deus ser tudo em todos Mas como reconhecer a presença de Jesus hoje? Dois peregrinos Que estão indo para Emmaus E falam do Senhor deles Encontram o importuno Que como ele sai de Jerusalém E se imiscui na discussão deles Respondendo-lhe O chamam de estranho A palavra usada significa exatamente cigano Na verdade o Senhor está sempre presente Naquelas figuras da nossa cotidianidade Que nos perturba E que não sabemos reconhecer Afinal Lemos o Evangelho Exatamente para conhecer O estilo de Jesus E podê-lo reconhecer Na nossa vida De todos os dias Os pés dos dois discípulos Se afastam de Jerusalém A cabeça deles está vazia Perdida Certamente tem cabeça Mas falta-lhe a parte superior Mais importante Não raciocinam Os olhos dos discípulos não veem Os ouvidos estão surdos A boca serve para brigar e insultar E o coração parece ser um coração de pedra Não pulsa mais Decepcionados Sepultaram toda a esperança E eis que através da palavra de Jesus Começa a arder seu coração Os pés mudam de direção As mãos fazem outras coisas Os olhos veem A boca serve para confessar É um milagre global Antes de encontrar Jesus ressuscitado O nosso corpo é como os ídolos Tem mãos e não tocam Tem olhos e não veem Tem ouvidos e não sentem Tem pés e não caminham Estão voltados para a perdição Encontrar o vivente É transformar a própria vida Se tu encontras o fogo Te queimas Se tu tocas a água Te molhas Mas se tu tocas o vivente A tua vida muda Tu passas da morte para a vida Os teus pés voltam a caminhar Os teus pés voltam a caminhar rumo a Jerusalém As mãos tocam e partem e repartem Os olhos veem O coração que é o centro de tudo Arde Os dois discípulos que saem de Jerusalém Que fogem de Deus, da comunidade Representam o homem inacabado Que nunca chega ao sétimo dia A lugar nenhum Aqueles discípulos somos nós É a nossa história de cada dia E o próprio Jesus se aproxima E começa a caminhar conosco Sempre caminha conosco Onde nós formos Em todas as nossas fugas Em todas as nossas brigas Em toda a nossa estupidez Ele nos segue Cuida de nós É o verdadeiro samaritano Jesus se aproxima dos discípulos Mas os olhos deles estão presos E não podem reconhecê-lo Os nossos olhos estão presos E dominados pelo demônio Pelos nossos desejos As nossas paixões Pelas nossas desilusões E nossos medos E isso nos impede de ver a Deus Que é tudo em todos E espera somente ser reconhecido Já pela criação Pelas obras Se reconhece a Deus Também toda a ciência É obra de Deus Nós precisamos Abrir os olhos Se agora chegasse aqui Jesus Provavelmente nós lhe diríamos Desculpa, sabes Mas não podemos escutar-te Estamos falando De coisas sérias Estamos explicando o Evangelho Tu certamente A tua cara não nega Queres uma esmola Nós trataremos depois Os discípulos pararam Com o rosto sombrio Escuro Fechado Triste O rosto escuro É o não rosto É a perda da nossa identidade Algumas vezes Também nós perdemos Nossa identidade E o Senhor faz de conta Que não sabe de nada Deixa que lhe expliquem O que aconteceu E estes fazem A profissão De fé perfeita Mostrando De ter estudado Bem o catecismo Responderam-lhe Tudo o que aconteceu A Jesus O Nazareno Que foi profeta Poderoso Em obras E em palavras Diante de Deus E diante De todo o povo É como quando Nós rezamos O credo Tudo perfeito Mas ele Nós O vimos O encontramos Para reconhecer Alguém Deves Antes Conhecê-lo E o Evangelho Nos diz Como é Jesus De que modo Nós podemos Reconhecê-lo Uma vez que Através do Evangelho Contemplamos O Crucificado Nós sabemos Onde ver O Senhor Não são as doutrinas Que salvan Mas A teoria Evangelica A contemplação Daquele fato Enquanto Enquanto Que nós Às vezes Usando Ocultas Argumentações Conseguimos Evitar Aquilo Que o texto Do Evangelho Diz Que Em vez É muito Claro Os discípulos Ficam frustrados A respeito De como Jesus Nos salvou Devia Salvar-nos De outro modo Dando-nos Um pouco De dinheiro De poder De facilidades Os discípulos Estão tristes Passaram Três dias As mulheres Foram ao túmulo E Encontraram O túmulo vazio Anunciaram Que Jesus Ressuscitou Que é o vivente Alguém foi Até o túmulo Mas Não o viram É o nosso problema Sabemos Que Jesus É o vivente Nos disseram Isso Mas Não o vemos Como vê-lo Temos ele Diante dos olhos Mas não conseguimos Vê-lo Nós de fato Vemos o que Pensamos Exista Se não Encontramos O que esperamos Concluímos Que não tem nada Enquanto que Talvez Tem uma coisa Mais interessante Esperávamos O Messias Forte e poderoso De cavalo Ou até mesmo Com um carro armado Em vez Chegou Este Jesus Messias Montado Num jumento Jesus Depois de ter Ouvido Os dois discípulos Intervém Dando a mais Bela definição Dos discípulos Insensatos E lentos De coração Para crer Tudo O que os profetas Anunciaram Vós De Jesus Sois Rapidíssimos Em crer Todas as coisas Que vós mesmos Inventais Todas as vossas Ilusões E decepções Mas vocês Demoram Em crer Na palavra Dos profetas Na palavra De Deus Que é a verdade Ao estilo De como Ele se revelou E Jesus Vai explicando Como toda Escritura Fala Da paixão De Cristo Da paixão De Deus Pelo homem Do cordeiro De Deus Que leva Sobre si O mal Do mundo E nos salva Então Os dois discípulos Sentiram Uma extraordinária Atração Por aquele homem Misterioso E convidaram A permanecer A permanecer Com eles Fica Conosco Jesus Aceitou E entrou Na sua casa E quando A mesa Abençoou O pão E o partiu Eles Reconheceram Mas ele Mas ele Desapareceu Diante Dos seus olhos Deixando-os Cheios De admiração Depois de terem Sido iluminados Pela palavra Recorreceram Jesus Ressuscitado Na fração Do pão Novo Sinal Da sua presença E imediatamente Sentiram A necessidade De voltar Para Jerusalém Para referir Aos outros discípulos A sua experiência Que se tinham Encontrado Com Jesus Vivo E o tinham Reconhecido Naquele gesto Da fração Do pão A estrada De Emmaus Tornou-se Símbolo Do nosso Caminho De fé As escrituras E a Eucaristia São os elementos Indispensáveis Para o encontro Com o Senhor Também nós Com frequência Chegamos A missa dominical Com as nossas Preocupações Dificuldades E desilusões Mas a liturgia Da palavra Acolhe-nos Jesus Explica-nos As escrituras E reacende Nos nossos corações O calor Da fé E da esperança E na comunhão Dai-nos A força Palavra de Deus Eucaristia Ler um trecho Do evangelho Todos os dias Ler todos os dias Um trecho Do evangelho E aos domingos Receber a comunhão Receber Jesus Aconteceu assim Com os discípulos De Emmaus Acolheram a palavra Partilharam a fração Do pão E de tristes E derrotados Que se sentiam Tornaram-se alegres Que a palavra De Deus E a Eucaristia Possa Encher de alegria Sempre A todos nós Recordemos Quando nos sentimos Tristes Tomemos a palavra De Deus Quando nos sentimos Desanimados Tomemos a palavra De Deus E vamos A missa Do domingo Comunguemos Participemos Do mistério De Jesus Palavra de Deus Senhor Jesus Senhor Jesus Não nos deixes Caminhar sozinhos Fica Connosco Senhor Desperta Nossas mentes E faz Arder Nossos corações Com a tua Palavra Que ela Ilumine E aqueça Os corações Sedentos De justiça E santidade Ajuda-nos A sentir A beleza De crer Em ti Abre nossos olhos Para te reconhecermos No partir o pão Sublime Sacramento Da Eucaristia Alimenta-nos Com o pão Da unidade Sustenta-nos Em nossa fragilidade Consola-nos Em nossos Sofrimentos Faze-nos Solidários Com os pobres Os oprimidos E excluídos Fica Connosco Senhor Jesus Cristo Caminho Verdade E Vida No vigor Do Espírito Santo Faze-nos Teus Discípulos Missionários Que Deus Abençoe A todos Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém